Depois da divulgação dos resultados policiais esclarecendo homicídios e prendendo pessoas, a Polícia Civil, em conjunto com a militar, colocou o bloco nas ruas do bairro Interlagos nesta quinta-feira. O alvo principal era o combate a casos graves de violência e a ação do tráfico de drogas. A operação contou com o apoio de helicóptero da Polícia Militar e homens do Batalhão de Missões Especiais e seus cães farejadores. O grande objetivo era tirar armas e drogas de circulação. Integrantes da Polícia Militar desembarcaram aqui no terminal de passageiros da cidade de Linhares e daqui saíram em busca de fazer prisões. Trata-se de mais uma operação com contexto bíblico. Eu estou falando da Operação Naum que aconteceu na cidade de Linhares e com resultados. Várias prisões foram feitas. Já na ativa, a operação foi batizada com base no livro de Naum, extraído da Bíblia. No versículo 2 do primeiro capítulo, a Escritura Sagrada diz que o Senhor é Deus geloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. A ira contra o crime em Linhares provocou abordagens de quem passava pelas ruas do Interlagos. Veja este flagrante diante de nossas câmeras. A polícia de moto procurava drogas e os traficantes de entorpecentes. Este morador estava de bicicleta. Ficou sob a mira da polícia. Na abordagem, documentos foram pedidos. A ação teve resultados. Um farto material entre drogas diversas foram apreendidas, além de armas de grosso calibre. Chamou a atenção até um arco usado para arremessar flechas, que foi encontrado. A operação teve também resultado de prisões. Um casal, acusado de comandar uma boca de fumo no bairro Interlagos, foi levado para a 16ª Delegacia Regional. Para os policiais, essa operação teve resultado positivo na luta contra o crime na cidade que mais cresce no Espírito Santo.